Não, dá um papo agora. Que hora que tem que dar alimentação pro porco? 5 horas da tarde vai encher a barriga. Não, aí... Vai comer, vai dormir. Aí fica... Quanto tempo sem comer? Ah, se... É, 1... 24 horas. 24 horas. É, mas ele não... Calma aí, mas ele não passa fome? Não entendi esse bagulho. Passa nada, porra. Ele vai comer, ele vai comer, vai comer, vai comer. E durante o dia, porra? Viu já passar o dia todo e você tem que comer, porra? É melhor comer de manhã e de manhã. É melhor comer de manhã e comer de tarde, é. Rapaziada, a parada é o seguinte, quem tiver agora animal, não precisa dar comida durante o dia não, só 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, 5 horas da tarde. E quem comer eixo bucho vai dormir. O bicho come e eixo bucho. Mantenha a porra da comida a noite toda. Ô, Bia. Não, o bicho come e eixo bucho fala o quê? E vai de mim, porra. Vai de mim, porra. Não passa fome. Aí vai só no outro dia de noite pra comer de noite. Só no outro dia de noite. Não, 5 horas da tarde, né? 5 horas da tarde. Não, aí... Só come só lá, mano. Cague, cague. Aí o bicho não passa fome? Cala aí, cala aí, pô. Não solta aí, pô. Ó, Cague. Agora nós vamos começar a dar comida para os outros também, só depois de o guarda da tarde. Vem aí, José. Calma, José. Vamos. Vai ou não vai? José. Caramba, você só é esse, seu filho de rapariga. Vai, copo cheio. Copo cheio, Viá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Isso aqui é o Chiquinho Boi. Ô, Chiquinho Bala. Vamos de olho.